Take me by the hand, take me by the hand, baby, take me by the hand Geração de volta, hoje Leonardo Beltrão está contando as aventuras dele pelo mundo e falando um pouquinho também do livro A Festa do Adeus, que ele lançou, começou aqui em BH, né, Léo? E terminou com a experiência da viagem dele por três continentes. Léo, a gente vai mostrar agora também a história, a experiência do Blake, que é um estudante americano que escolheu o Brasil para estudar. Ele é um dos intercambistas do Rotary aqui de Belo Horizonte. Vamos ver. O brasileiro é muito aberto, é muito legal. Quando eles sabem que eu sou um gringo, eles gostam de conversar comigo, falar onde você é, se eu gosto das mulheres aqui, se eu gosto da comida. Assisti ao filme Cidade de Deus, algumas semanas antes que eu venho para cá, e eu falei com o meu amigo, que é isso, eu vou morrer aqui, lá no Brasil. Não é muito perigoso. Se você é inteligente, não está sozinho na noite, não é perigoso. Cozinho coisas para comer, todas as coisas que eu fiz, é a minha responsabilidade. Nós fomos para Maceió, Lençóis, Salvador, Porto Seguro, Rio, muitas praias, e foi muito legal. Especialmente porque eu estava com todas as pessoas em diferentes lugares do mundo. Com certeza que eu tenho saudade e eu estou animado para voltar para estar com eles, mas eu sei e eles também sabem que essa é uma oportunidade da minha vida, aprender uma cultura diferente. Com certeza, um ano é muito tempo e eu gosto da cultura brasileira e com certeza que eu vou voltar. Bom, gente, o Blake tem que estar falando bem, né? Porque tem seis meses só que ele está aqui, já está falando português, falando palavras difíceis, especialmente. E estava, né? Estava. Super mineiro. Ah, mas está mineiro, o Blake é mineiro. Você acha que isso que ele fala, do sentimento dele, é o que você sentiu também no país estrangeiro? Muito, muito, claro, sem dúvida. Tem que se virar sozinho, fazer comida. E achei muito bacana ele falar a coisa da segurança, né? De vir para o Brasil e se sentir seguro, porque eu acho que a gente tem uma visão, assim, de que o mundo está perigoso, né? Ele é perigoso, mas ele é muito seguro também. Acho que tem mais gente querendo o bem do que o mal. É o que as pessoas pensam, às vezes, os países asiáticos, né? Exatamente. Você vai para o Oriente? Você vai para a Índia naquela pobreza? É a mesma coisa que as pessoas falam, você vai para o Brasil naquela violência? Exatamente. E eu não me senti em risco em momento nenhum. Ao contrário, foi roubado em Barcelona, que é o primeiro mundo, né? Na Europa e tal. E na Ásia, não. Ao contrário, a gente esquecia as coisas, eles iam devolver. Realmente é bacana esse terceiro mundo que se diz por aí. Vamos lá, gente. Tem muitas perguntas. Léo, qual foi a sua maior dificuldade em conseguir escrever o livro? Maior dificuldade? Bom, a maior dificuldade foi me concentrar no livro mesmo, né? Porque quando você está viajando o mundo, você quer conhecer o mundo, né? O tempo todo você quer passear, você quer ir para a praia, você quer ver a neve e tal, etc. E aí eu tive de criar uma rotina mesmo para me empenhar no livro. A Festa do Adeus, ele tem uma linguagem, é um livro de contos, mas bem poética, né? São experiências mesmo de vida, né? A Festa do Adeus foi um título que caiu no meu colo durante a viagem, assim mesmo, por um italiano que estava cantando cartola na Índia. Então, uma coisa super inusitada, assim, né? E aí ele estava cantando uma música que chama A Festa da Vinda. E ele fala que justamente a Festa do Adeus é a festa da vinda. E eu estava tratando uma viagem e o próprio livro dessa maneira, como se fosse encerrando o meu primeiro ciclo de vida, dando um tchau-tchau para o que eu já tinha vivido até ali, para poder recomeçar de novo. E aí o livro, ele é um pouco disso, sim. Ele é um pouco autobiográfico, mas ele é ficção também. Bacana, né, gente? Como você já tinha dito anteriormente, Léo, você disse que a sua família era aquelas pessoas que você encontravam entre as viagens. Houve alguma pessoa que te marcou mais? Houve. Houve uma pessoa em especial que me marcou mais. Na verdade, várias pessoas. Seria muito difícil falar isso. Mas essa pessoa, ela inclusive é de Belo Horizonte, é muito amiga minha. E ela estava comigo nesse acidente de moto que eu sofri na Tailândia. Então, ali a gente virou irmão para o resto da vida. A gente viajou dois meses e meio junto, mais ou menos. E é uma relação que hoje sustenta para o resto da vida. É a Mariana. Um protegendo o outro, né? Exatamente. Vamos lá. Em relação às viagens, aos dinheiros, assim, muitas vezes você não tinha. Você ia com os amigos ou você ficava lá até arrumar o dinheiro para você poder viajar, assim, para fora? Eu consegui planejar um dinheiro porque eu fui guardando ao longo da viagem. Eu ficava alguns dias sem gastar, alguns dias fazendo trabalho voluntário, por exemplo, para poder economizar. Mas eu sabia que eu tinha um dinheirinho guardado ali. Eu não cheguei a passar dificuldade com isso. Mas você conheceu gente, assim, que foi e chegava, o dinheiro acabava, arrumava um trabalho? A maioria delas. A maioria delas. Conheci gente que estava viajando há três anos, há quatro anos. São nômades contemporâneos, né? Vamos dizer assim. As pessoas vivem disso. Trabalham em plantação de café. Aí param uma temporada numa região, arrumam emprego ali. E em troca disso elas aprendem a língua, a cultura, né, gente? Conhecem outras culturas, né? Vamos lá. Léo, eu queria saber como que você se comunicava com a família, assim, com os amigos. Era muito difícil. Facebook, basicamente, nesse sentido, ele é muito bom, assim, para a gente. Porque ali que eu desabafava, ali que eu comunicava com todo mundo. Esse era meu elo de contato mesmo. Esse telefone, por exemplo, eu utilizei pouquíssimas vezes, mas Facebook, bastante, assim. Inclusive a campanha de financiamento do livro, né, que eu fiz por meio de um crowdfunding. Isso é interessante de contar, gente. Como é que foi, Léo? Você fez uma vaquinha virtual, né? Exatamente. Eu fiz uma vaquinha virtual. Para publicar o livro, gente. Para publicar o livro. Chama crowdfunding hoje na internet, né? E eu lancei ele quando eu estava no Camboja e eu consegui o dinheiro quando eu já estava na Europa de novo, assim. Então eu passei a viagem tentando convencer as pessoas a me ajudarem a pagar o livro. Eu não conversei com ninguém. Foi tudo praticamente online. Espero contar com o apoio de todos vocês. Tem várias recompensas listadas aqui do lado do site. Desde 10 reais até o patrocínio do livro integral. Aí espero que você possa contribuir com o que der, com o que o seu coração mandar. Mais de 140 pessoas compraram o livro antecipadamente para poderem me ajudar a financiar. Foi muito bacana. Porque eu não tinha dinheiro para fazer o livro. O dinheiro que eu tinha eu estava gastando na viagem, né? Só que eu precisava de um dinheiro para imprimir o livro. E rolou. Foi muito legal. Muito bom. Você quer perguntar? Léo, o que você vai levar para o resto da sua vida dessa viagem? Acho que tolerância. Acho que eu aprendi a ser tolerante comigo mesmo. A entender meus limites. A entender as coisas que eu gosto de fazer, que eu não gosto. E com os outros, né? A gente hoje está numa sociedade muito intolerante, vamos dizer assim. A gente não respeita a religião alheia, a gente não respeita o time de futebol do outro. E quando a gente vai para o outro lado do mundo, é a gente que é o estranho. Então a gente tem que aprender a tolerar os outros e a conseguir conviver com pessoas, né? Porque o mundo é feito por pessoas. Vão vir mais livros por aí? Pois é. Esse é um livro que eu levei para escrever na viagem. E agora eu tenho que escrever um da viagem, né? Estou trabalhando nele. Ok. Nós estamos acabando. Quem quer fazer a última pergunta? Querem fazer? Então vamos lá. Assim, de alguma forma você vai ser inspiração para algumas pessoas. E o que você diria para elas, caso elas queiram seguir a mesma coisa que você, assim? Eu diria para não ter medo. Para não ter medo. Porque de uma maneira ou outra você vai conseguir os seus objetivos. Envolve dinheiro, envolve tudo, envolve. Mas eu acho que envolve mais do que tudo coragem. Vamos agora para o nosso quadro Prateleira com o Léo dando algumas dicas para a gente? Léo, tem um livro, uma música, um filme que te inspiraram, assim, nessa viagem? Tiveram alguns, na verdade. Um bom, você já até tinha me sugerido antes, que é o Wonder Road, né? Do Jack Cutick. Ele é realmente uma grande inspiração. Na Natureza Selvagem também, que virou um filme depois, né? Que acho que foi o que realmente me marcou muito e me inspirou bastante nessa viagem. Tem um livro de um belo-horizontino também, ele chama Danilo, que chama Homem Livre. Ele fez uma viagem incrível, também não conheço ele, mas descobri a história dele, ele ficou viajando o mundo três anos de bicicleta. Ah, que legal. E é sensacional o livro dele, eu estou engolindo, assim, já estou na metade do livro e é muito bacana a história dele também. Ótimo, Léo, muito obrigada. Quem sabe vocês também, né, gente, vão ter histórias boas para contar aí de viagem, de experiências de vida, né, que essas coisas nos inspirem a ter mais coragem, né? Sem dúvida alguma. A enfrentar tudo. Muito obrigado, Fernando. Obrigada, Léo, sucesso. Outros livros, depois quando você lançar o da viagem, você traz aqui para a gente ver. Muito prazer, vai te chamar. E vocês também, obrigada pela presença, sucesso, boa sorte para vocês aí no Enem, né, pela frente. Obrigada pela audiência, acompanhe o Geração no Twitter. Até a próxima. Vamos rogando em vão o seu regresso Se soubesses como choro e como peço Vai que nosso fracasso se transforme em progresso Apesar de todo erro, espero ainda Que a festa do adeus seja a festa da vida